A posse do ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, foi marcada para o dia 22 deste mês no gabinete da presidência do TSE. Sérgio Banhos vai preencher a vaga deixada pelo ministro Admar Gonzaga, que em abril se tornou ministro efetivo do TSE. A nomeação de Sérgio Banhos foi feita pelo presidente da República, Michel Temer, e publicada no último dia 10 no Diário Oficial.